Apareceu uma mãozinha aí, uma vozinha no fundo em inglês Que é só para avisar que agora a gente está com a gravação acontecendo Então a partir de agora a nossa aula está sendo gravada Que é para poder colocá-la no YouTube para vocês conseguirem ter acesso a ela depois Então, papel e caneta na mão, pega a sua água Não se preocupe que a gente vai ter alguns breaks durante a nossa aula Para vocês poderem beber água, resfriar a mente, voltar para o conteúdo, tá? E todo o material eu vou mandar para vocês no grupo assim que terminar a aula E os certificados eu envio para vocês por e-mail até amanhã Certificado vai ser pela plataforma da Evem, tá? Do mesmo jeitinho que vocês recebem de todas as minhas aulas Então, só ficar tranquilo Qualquer dúvida ou abre o microfone para falar comigo Ou manda para mim no chat, beleza? Então a partir de agora vocês não veem mais a minha câmera Vocês só me escutam E a gente vai para o nosso primeiro slide de hoje Então é isso Já consigo visualizar aqui que o slide está ok Então, sejam bem-vindos ao nosso curso de noções de farmacologia para técnicos de enfermagem Lembrando que esse curso é um curso de nível básico É um resumão, bem resumão mesmo De tudo que vocês veem aí em farmacologia durante o curso técnico Para a gente dar aquela relembrada nos principais conceitos Então, se você estiver assistindo no YouTube Esta aula aconteceu ao vivo no dia 22 de novembro Pela plataforma Google Meet E vocês que estão comigo aqui ao vivo Papel e caneta na mão Que a gente já vai dar início à nossa aula Para quem ainda não me conhece Eu acredito que todos os que estão aqui ao vivo comigo já me conhecem, né? Eu sou Tainara Tomás Professora de Educação Física de Formação Sou bem, sou técnica de enfermagem Tenho toda a minha experiência aí dentro de docências De anatomia, políticas públicas E suporte básico de vida Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre farmaco Vamos lembrar as terminologias básicas A diferença de farmacocinética para farmacodinâmica A classificação de medicamentos Vamos falar também sobre os principais grupos de medicamento E também dos principais cálculos de medicamentos Tá bom? Então tem bastante coisa Nossa aula deve ir aí até umas nove horas Quinze para as nove Vamos ter uns intervalozinhos aí no meio Para a galera dar uma refrescada na mente E todo o material da aula Para o pessoal que está ao vivo comigo agora Vai ser disponibilizado lá no nosso grupo do WhatsApp Vambora Conceitos básicos Vamos relembrar alguns conceitozinhos Que vocês sempre ficam meio na dúvida O que seria ou não seria O que pode, o que é Tá? Então vamos lá Primeiro, conceito que vocês trocam muito Vocês confundem muito essas duas palavras Remédio e medicamento não é a mesma coisa Remédio é qualquer substância ou um recurso Que seja usado para combater uma moléstia, uma doença O medicamento, não O medicamento já é um produto farmacêutico Obtido lá em laboratório Que tem uma finalidade específica Que seja fazer profilaxia Que é prevenção Curativa Que é curar mesmo o paciente daquela doença Paliativa Que seria aliviar os sintomas Ou para ajudar nas questões de diagnóstico Então quando eu falo assim Que rir é o melhor remédio É porque rir não é um medicamento O rir O ato de você sorrir Eu não estou colocando nada Que foi obtido em laboratório Para dentro de você Mas Naquele momento ele te alivia uma tensão E pode te ajudar A promover, né A cura Ou promover o alívio Em algumas situações Outra coisa também É a questão do beijinho de mãe, né Ah, a gente fala que beijinho de mãe Sara tudo Mas o beijinho de mãe Também é um clássico Exemplo de remédio Novamente Imagina se você chegasse no hospital Com uma fratura na perna Em vez de te medicar Com medicamentos Para aliviar a dor Eu chamasse a sua mãe Para ela dar um beijinho ali No local da ferida Então Mesmo Os remédios Não tendo ali Essa elaboração farmacêutica Não tendo essa comprovação Científica daquilo Eles podem sim Nos ajudar a combater Moleque Eu não estou entendendo nada Calma Qual parte Que você não está entendendo Raquel Raquel está conseguindo ouvir Ou está travando Para você o áudio Opa Não consigo ouvir A Raquel de volta Galera que está comigo aí Calma aí Vamos voltar aqui Cadê meu fone Pessoal que está comigo Está dando para acompanhar Ou está muito rápido Coloca aí no chat Estou conseguindo Entender Foi O chat está funcionando Manda mensagem para mim No chat para me ver Eu estou numa aula Aqui Cadê meu fone Ótimo Então vamos lá de novo Calma Deve ter sido porque Acho que Deve ter entrado depois E aí Não pegou Vou voltar de novo Esses dois termos Remédio e medicamento São termos que vocês confundem Eu só posso falar Que é remédio Qualquer coisa Por quê? Porque remédio Ele não é elaborado Ele não é feito em laboratório Quando eu falo medicamento Eu estou falando uma coisa Que eu tenho comprovação científica Que funciona para aquilo Que foi feito com a finalidade Então rir é o melhor remédio Beijinho de mãe É o melhor remédio Apesar de ajudar a gente A tratar uma moléstia A tratar ali naquele momento Alguma comorbidade É Não é a finalidade específica daquilo Diferente dos medicamentos Os medicamentos não Quando eu uso ele Ele tem um fim para aquilo Para que eu uso de pirona? Para aliviar dor, febre ou inflamação Para que eu uso amoxilina? Para questões de antibióticos Então Quando eu falar remédio Pode ser qualquer coisa Por exemplo A radioterapia A radioterapia É um recurso Que eu vou utilizar em você Para fazer o combate Do câncer Então É uma forma De eu estar tratando Porém Não posso classificá-la Como medicamentos Medicamentos Só se for um produto Lá elaborado Dentro de um laboratório Com uma finalidade específica E aí Quando a gente entra Em medicamentos A gente vai chegar Em um outro termo Que são os medicamentos genéricos Medicamentos similares Medicamentos de referência Que eu vou falar deles agora Que também são medicamentos Que geram Uma questão De Muita confusão Principalmente Na cabeça dos meus idosos Eu tenho Os idosos Que eles não gostam De tomar medicamento genérico De jeito Maneira Se eu não apresentar Para ele O medicamento De referência Nossa O vovô A vovó Fica chateada Porque eles acham Que o medicamento genérico É um medicamento Mais fraco É um medicamento Que não funciona Porque é um medicamento Muito barato Mas agora A gente vai conseguir Explicar melhor Para eles Primeiro Para existir Uma medicação Genérica Eu tenho que ter Uma medicação De referência Que é o que a gente Vai chamar De medicamento De referência O medicamento De referência Ele é um produto Inovador Que tem um registro Do Ministério Da Saúde Tem eficácia E segurança Comprovada Além de ser Protegido Pela lei De patente Que não pode Ser produzido Sem a permissão Do fabricante Por um determinado Período De tempo Então o que acontece Com o medicamento De referência O medicamento De referência Eu vou lá E descobri Um remédio Milagroso Que cura tudo Aí eu vou Resistir Ele no Ministério Da Saúde Ninguém pode Criar Nada Com aquela Descoberta Minha Não pode Sair por aí Fazendo cópia Do meu medicamento Vai ser só O medicamento Da Pai Que existe Aí nesse caso É o meu medicamento De referência E o meu medicamento Genérico O meu medicamento Genérico Ele já é Uma cópia Ele é Semelhante Ao meu medicamento De referência Que só chega No mercado Tempos Depois Quando algum Órgão Do governo Consegue Quebrar Essa patente De exclusividade Normalmente Os medicamentos Que são genéricos Eles são os medicamentos Ou os mais Utilizados Para tratar A maioria Dos casos Das pessoas Como por exemplo De pirona Alguns antibióticos Ou são Medicamentos Que são mais caros Utilizados No tratamento De algumas doenças Que vão ter Um recurso Financeiro Maior Mas não é todo Medicamento Que a gente vai encontrar Genérico E para ele ser Genérico Ele tem que estar Lá no registro Certinho Do Ministério Da Saúde Que passou Por testes Que foi comprovado Que ele tem A mesma eficácia Do medicamento De referência Então vou pegar O clássico Do medicamento Genérico Eu tenho A Novalgina E eu tenho O de pirona Sem marca Aquele que a cartelinha É R$1,50 Na farmácia A Novalgina Que é R$4,00 R$5,00 Também É de pirona A diferença É que ela tem Marca Que a gente chama De referência E aí essa marca Novalgina Acaba encarecendo Esse produto Fazendo assim Com que ele seja Mais caro Do que o de pirona Que a gente compra Sem nome Só escrito de pirona E a marca do laboratório Que produziu Por não ter nome Por não ter marca O medicamento Se torna mais barato Por isso que o genérico É quatro Cinco vezes Às vezes Mais barato Do que o medicamento De referência É porque Ele não Leva marca O que vem Na embalagem É só o nome Da substância Que contém Aquela medicação E a marca Do laboratório Que produziu Somente isso Não vem o nome Enfeitado Não tem nada Que referencie A marca de referência Por isso que ele É bem baratinho Mas de novo Para ele ser vendido Como medicação genérica Ele tem que passar Pela Agência Nacional De Vigilância Sanitária A Anvisa E ele tem que ser aprovado Pelo Ministério da Saúde Ele passa por teste De laboratório Para eu ter certeza Que ele sendo genérico Produz o mesmo efeito Da mesma forma Que o meu medicamento De referência Então a gente já vai ter A quebra Com os nossos idosos Dessa questão Quando eles falarem Que não querem tomar O medicamento genérico O outro tipo De medicamento Que nós temos É o medicamento Similar Esse gera Alguma confusão E ele consegue Gerar alguns conflitos Também Porque o genérico Ele é igualzinho Ao medicamento De referência Só que não tem marca Por isso que ele é mais barato Já o medicamento Similar Ele não é igualzinho não O medicamento Similar Ele vai ter Diferença Então por exemplo O rótulo dele Vai ser diferente O similar Pode ser De forma Líquida Enquanto O genérico E o referencial É de forma Sólida Ele pode ter Uma validade Maior Ou menor Então enquanto O medicamento De referência Pode durar Dois anos O similar Pode durar Seis meses Então ele é Parecido Vai ter O mesmo Princípio ativo Ou seja Ele vai ter A mesma coisa Que faz O medicamento Fazer efeito Mas a sua Forma de apresentação Não é a mesma E isso Faz com que Os testes Que provem Que ele faz O mesmo efeito Em alguns casos Não sejam exigidos Então para a gente Organizar as ideias O medicamento De referência É aquele que Eu descobri O remédio agora É meu Ninguém pode copiar A marca lá É Tainara O genérico O genérico Ele é igualzinho O medicamento De referência A diferença É que ele não tem Marca Então Em vez de ser Tainara Vem escrito Só professora É genérico Não tem marca Nenhuma E o similar O similar É o parecido Poderia ser O dipirona líquido Comparado com Dipirona de comprimido Um medicamento Em pomada Comparado com Medicamento Em aerosol Eles podem ter Até a mesma Fórmula A mesma formulação O mesmo Princípio ativo Mas são substâncias Em formato Diferente Quem estava Comigo Na aula De ontem Viu Que quando Eu mudo O formato Quando eu Mudo a forma De apresentação Do medicamento Eu mexo No efeito Por isso Que no caso Do medicamento Similar Alguns Não vão Passar por Esses testes De efeito Em relação Ao organismo Porque é claro Que se eu tenho Dipirona de comprimido Dipirona líquido Eu sei que o líquido Ele vai fazer Efeito mais rápido Mas não quer dizer Que o líquido É melhor Ou pior Do que o de comprimido Quer dizer Que quando eu tenho Formas diferentes De apresentação Eu não consigo Compará-las Até aí Tudo bem? Manda pra mim no chat Se até aí Tudo certo Até aí Tá dando pra entender Cadê? Pessoal que tá com chat Consegue responder no chat Manda pra mim Oi Oi Então a diferença O medicamento Similar Na verdade É Se eu tenho Dipirona Em comprimido E E a farmácia Oferecer O medicamento Tem gotas Isso que no caso É um medicamento Similar Isso É um medicamento Similar É o mesmo Dipirona É tudo 500mg Só que muda A forma de apresentação Entendi Quando eu mexo Na forma de apresentação Eu mexo No tempo De absorção Do medicamento Por exemplo Então o líquido Eu sei que vai absorver Mais rápido E aí pode ser Benéfico Ou danoso Vai depender Do meu paciente Do que ele quer Entendi Aí o medicamento Referência Seria no caso Por exemplo Dipirona Uma marca E o genérico Seria no caso Ele faz o mesmo efeito É a mesma eficácia Porém A marca dele Não permanece ali Isso Seria a navalgina Que a gente sabe Que é dipirona É a referência Porque tem marca Aí o dipirona Dipirona Que você compra Na cartelinha Na farmácia Também é comprimido Que é o genérico E o dipirona líquido É dipirona também Porém assimilar agora Porque mudou a forma De apresentação Tá bom Perfeito Obrigada Foi Entendi Então vamos embora Aí agora a gente tem Outros três tipos De medicamento Que também São muito falados Medicamento De controle especial Normalmente Esse medicamento Ele vai ter Uma receita Que essa receita Ela pode ser branca Para casos Para casos de medicamentos Que vão ter Tarja vermelha Ou azul Para medicamentos Que tem tarja Preta Por que que esses medicamentos São chamados De controle especial Porque ele tem capacidade De causar dependência Física Ou química Então para mim Poder ser Eu farmácia Vender esse medicamento A pessoa tem que deixar A receita comigo Quando eu vou comprar Um novo estoque Eu preciso apresentar Essas receitas Para dizer que realmente Eu estou vendendo Para pessoas Que precisavam Daquele medicamento Tá Por isso que eu falo Medicamento de controle especial Medicamento de uso contínuo É aquele que o paciente Vai utilizar Aí de forma crônica Por um longo período De tempo Não quer dizer Que ele vai usar Para sempre Quer dizer Que ele vai usar Por um longo período De tempo E o fitoterápico Esse aí É campeão Das dúvidas As pessoas Não Acham que ele É um medicamento Natural Ah, o fitoterápico É natural Não, ele continua Sendo um medicamento Ele continua Sendo produzido Em laboratório Ele continua Na maioria dos casos Tendo um fim Específico A diferença A diferença É que o que eu uso Para fazer Normalmente São vegetais São plantas Propriamente ditas Para montar A minha Substância E produzir O meu medicamento Quem já tomou O eparema Sabe que o eparema Ele é um fitoterápico Porque ele tem Realmente Parece que é o Supra sumo do boldo Ele é feito De formas vegetais O epocler Já não é Fitoterápico Apesar dele ter Essas questões Mais de folhas Dos chazinhos Na sua formulação Ele já é mais Feito Por substâncias Químicas Do que substâncias Vegetais E aí as pessoas Falam assim Não, pode tomar É fitoterápico É natural Cuidado Para me falar Que ele é fitoterápico Ele tem que ser 100% Produzido Com substâncias Vegetais Com substâncias Naturais Se eu jogo Uma dipirona No meio do negócio Ali Ele já não é fitoterápico Mais Porque a dipirona É um composto Químico Artificial Então ele perde Essa função De fitoterápico Importante Não é Porque é fitoterápico Que pode Sair por aí Tomando A Deus dará As pessoas Fazem muito isso Com medicamentos Para dormir Com medicamentos Para controlar As questões Digestivas E isso Pode causar Algum tipo De reação A gente vai ver Mais para frente Os efeitos Dos medicamentos No organismo E não quer dizer Que é Ah, mas é feito De vegetal Que não vai Te causar nada Não Ele pode te levar Inclusive A morte Se você tiver Alergia Por exemplo A alguma Das substâncias Que está lá dentro Certinho? Tudo bem? Tá Tá Então no caso O que causa A cura e o alívio É o medicamento E não remédio E não remédio Correto? Os dois causam Cura e alívio Vamos lá Que eu vou tirar Dúvida de novo Os dois Vão levar cura E alívio O remédio Pode ser qualquer coisa Pode ser um abraço Para mim Chamar de medicamento Tem que ser feito Em laboratório Foi? Entendi Foi Os dois vão curar E aliviar o paciente Só que um É qualquer coisa Que eu fizer O outro Tem que ser feito Em laboratório Então qualquer coisa Remédio Ah É aqueles que compra No trem Remédio Ah É aquele que eu compro Na lojinha Que vende planta Aqui na minha esquina Remédio Comprei na farmácia É feito de composto químico Tem finalidade específica Medicamento Tá? Entendi Achei que eu tinha errado Essa na prova Obrigada Mais alguma dúvida Dessa parte? Tá Os medicamentos Fitoterápicos Podem ser Enquadrados Dentro do placebo Não Entendi Não, não, não Placebo É uma classe Que a gente fala Que pra ter efeito O paciente Precisa Acreditar O efeito do placebo Depende da crença Do meu paciente Então se ele acredita Aquilo faz efeito Se ele não acredita Aquilo não faz efeito Tá? É a galera Por exemplo Que se usa De chás De sol Ao piste Tem uma galera Muito louca Que usa qualquer coisa E acha que aquilo Tá fazendo efeito Pode ser efeito placebo Efeito que a gente chama De efeito psicológico A pessoa acha Que está melhorando E até Em alguns casos Até melhora Mas por questões De crença Da pessoa E não por questões De eficácia O que eu não posso Confundir É placebo Com nocebo Nocebo É efeito danoso Com N De não faz efeito Tá? Mais alguma dúvida? Não Vou seguir então Agora a gente vai falar Sobre doses Para falar sobre doses A gente precisa lembrar O que é a possologia Possologia É o estudo Da dosagem Dos medicamentos Então quando eu digo Que de tantas Em tantas horas Você vai tomar X quantidade De medicamento Eu estou falando A possologia Tá? E para falar De possologia Eu tenho que saber O que é dose Dose É a quantidade De droga Administrada No meu organismo Afim de produzir O efeito terapêutico E aí Aqui eu tenho Mais duas palavras Que vocês vão relembrar O que significado Comigo Droga Toda vez Que em farmaco A gente falar droga Eu estou falando De qualquer substância Qualquer uma Seja café Açúcar Maconha Cocaína Qualquer uma Capaz De produzir Alteração No meu organismo Então qualquer substância Independente De ser lícita Ou ilícita De ser natural Ou artificial Se ela causa Alteração No meu organismo Eu estou falando De uma droga Então café É droga Sim Café É droga Causa agitação Chocolate É droga Sim Chocolate É droga Ele causa alteração Ah Maconha É droga Sim Maconha É uma droga Causa alteração Qualquer substância Que cause alteração No seu organismo Dentro de farmacologia A gente vai chamar De droga E efeito Terapêutico Efeito Terapêutico Já é O efeito Desejado O que eu quero Que aconteça Quando o paciente Tomar Aquela Medicação Tomou Dipirona Qual é o efeito Terapêutico Do dipirona Diminuir a febre A inflamação E a dor Causou isso? Causou Então o dipirona Fez o efeito Terapêutico Efeito terapêutico É o efeito desejado É o que eu quero Que aconteça Com o paciente Quando ele tome Aquele medicamento Agora A gente vai falar Sobre os tipos De dose Então a depender Da frequência Ou da quantidade De medicação Eu tenho Nomes de doses Diferentes Vou chamar De dose De ataque A dose De um medicamento Que seja capaz De elevar Rapidamente A concentração De um fármaco Na corrente sanguínea Afim Que se obtenha O resultado Terapêutico Mais rapidamente Como assim? A dose de ataque Eu vou colocar Uma grande substância De medicamentos Para fazer um efeito Mais ali Mais rápido Um efeito Mais acelerado No meu paciente Um grande exemplo De efeito Terapêutico De dose de ataque Causando esse efeito Terapêutico Que eu tenho É a administração Da adrenalina Durante Uma PCR Tá? Outra Que eu tenho Como dose de ataque É a epinefrina Que eu também Utilizo Durante os choques Alérgicos Os choques Anafiláticos Dose de manutenção A dose de manutenção Ela vai ser administrada Com intervalo regular Pra quê? Pra que ela seja capaz De manter Uma concentração De fármaco Numa quantidade Desejada A dose de manutenção Como o nome dela Já diz Ela mantém Aquela concentração De fármaco No meu organismo Por isso Que eu chamo De dose de manutenção Exemplo Eu tenho aí O anticoncepcional Principalmente O anticoncepcional Por via oral Eu tenho que tomar ele Todo dia No mesmo horário Do mesmo jeito Pra quê? Pra manter Aquela concentração De hormônios No meu organismo Para que não ocorra A ovulação O anticoncepcional Ele é o clássico Pra gente Pra explicar isso daqui Se eu tomo Nove horas hoje Amanhã eu tomo Dez horas Eu diminuir A concentração Da minha substância E isso Pode causar Falha no medicamento Antibióticos Eles também Vão ser Com dose de manutenção Você vai precisar Administrar Sete dias No mesmo horário De oito Em oito horas Três dias De doze Em doze horas Por quê? Porque eu preciso Nesse espaço De tempo Manter Essa concentração Alta de substâncias No organismo Tá? Outra dose É a dose mínima E aí o nome já diz É a menor quantidade De medicação Que eu posso Aplicar Naquela pessoa Afim De fazer O efeito Terapêutico Afim de conseguir Ter O resultado E se eu tenho Uma dose mínima Eu tenho Uma dose máxima Que agora É o oposto É a maior Quantidade De medicação Que o paciente Pode receber Sem causar Efeito Tóxico Ou seja Sem causar Dano Para o meu paciente Vou pegar A carteirinha De dipirona Vamos dizer Que a minha dose mínima Seja um comprimido Por dia Então o paciente Tomar um comprimido De dipirona Por dia É um exemplo Tá gente? E ele resolve O problema dele A minha dose máxima Seria esse paciente Tomar quatro comprimidos De dipirona Por dia Então se ele tomar Em 24 horas Até quatro comprimidos Não vai causar Nenhum benefício Para ele Agora Se esse paciente Toma cinco Seis Oito comprimidos De dipirona Agora ele já vai ter Efeitos De toxicidade Já vai intoxicar O organismo dele Porque eu tenho Muita concentração Daquela substância Ali dentro Essa intoxicação Gente Não quer dizer Que a pessoa Tá fazendo Alergia Ao dipirona Alergia Ao medicamento Quer dizer Que Naquele momento Eu tenho Uma concentração Muito grande Daquela substância E por isso Está sendo Tóxico Para o organismo Do meu paciente A dose Tóxica Vocês vão Ouvir muito Falar Sobre overdose Ah Fulano Teve overdose Normalmente De novo Os medicamentos Indutores De sono A galera Usa muito Em doses Altíssimas Que acabam Tendo Overdoses E O problema Da dose Tóxica É que Ela é Muito Próxima Da minha dose Letal A dose Letal É o que O nome Já diz Tomou Morreu A dose Letal É quando Eu tenho Uma quantidade Tão grande De medicação No organismo Daquela vítima Que leva A morte Tá Que o paciente Chega a vir a óbito Por causa Daquela medicação E agora Eu vou interromper Aqui o compartilhamento Para Botar minha carinha Para falar Com vocês Sobre Essa parte Tem uma dúvida Aqui no comentário Que eu vi Deixa eu ver Se aparece aí Minha foto Apareceu Então ó Qual é o problema Das doses Se eu erro No cálculo Principalmente Medicações Que são mais sensíveis Medicações Para pediatria Medicações Em oncologia Eu posso Sair de uma dose Máxima Para uma dose Tóxica E aí o paciente Ele vai ter Efeitos Indesejáveis Vai começar A ter um monte De efeito Que não fazia sentido Nenhum De ele estar tendo Um vômito Dores de cabeça Pode levar o paciente Pode levar o paciente Até convulsionar Se eu não fizer Se eu não fizer Uma boa Possologia Se eu não utilizar A dose Da minha melhor forma A questão De manutenção Dos meus horários Administrar o medicamento Certo Na via certa Na hora correta No paciente correto Tudo isso é muito importante Porque erro De medicação É aquele Que vai levar Mais Ao meu Técnico De enfermagem A responder A ser Penalizado Tá Então eu preciso Ficar atenta A esses detalhes De dose Deixa eu abrir aqui O chat Que tinha uma pergunta Acho que era da Viviane Droga é tudo Que causa dependência Não Vivi Droga é tudo Que pode causar Alteração No meu Organismo Independente Do que for O tipo de alteração Seja alteração Benéfica Ou maléfica Porém A gente sabe Que qualquer substância Usada em excesso O organismo Fica dependente Mas não necessariamente Droga Causa dependência Tá Eu vi que tem As mãozinhas levantadas Aqui Deixa eu interromper De novo Pessoal que tá Com a mãozinha levantada É pergunta Eu tô com a mãozinha Cadê? Não Agora baixou Se tiver pergunta Gente Pode abrir o áudio E falar comigo Tá? Vou dar continuidade Até aí tudo certo? Tranquilos? Então Vamos pra nossa Próxima parte Rotulagem de medicamentos Os medicamentos Eles vão ter rótulos Que podem ser Rótulos Vermelho Preto Amarelo Ou não ter cor Nenhuma no meu rótulo Começando com O amarelo Que a gente acabou De falar dele Quando o medicamento Tem esse rótulo Amarelo É que ele é um medicamento Do tipo Genérico Então normalmente Vai vir só o nome Da substância E O emblemazinho Do laboratório Fabricante Tá? As tarjas Que são vermelhas Podem ter Dois tipos A vermelhinha Que vai precisar De apresentar A receita Médica Então você mostra A receita O farmacêutico Vai lá e te vende Ou a que vai estar Escrito na tarja Do medicamento Só pode ser vendido Com retenção Da receita E aí ele vai segurar A sua receita Lá Na farmácia Vai depender A cor da tarja Do vermelho Para o preto O nível De dependência Que esse medicamento Pode causar Então o medicamento Que ele vem Com tarja vermelha E tarja preta São os meus medicamentos De uso controlado Eu tenho ali A venda controlada A distribuição Mais Atenta Porque eles podem Causar Efeitos danosos Claro Que o tarja preta A gente já sabe Que normalmente São medicamentos Utilizados Para o sistema Nervoso Central E periférico E que o maior Efeito deles É em efeito Colateral E adverso É causar dependência E eles A gente vai chamar De psicotrópicos E para o tarja preta Eu preciso Da minha receita Azul Para comprar Essa receita azul Para quem nunca viu Parece até uma folhinha De talão de cheque Você só consegue Comprar Com essa receita Se você não tiver Essa receitinha Você não consegue Comprar O medicamento Eu tenho um Exemplozinho Da receita Aqui Deixa eu pegar Para mostrar Para vocês Aqui Abriu? Dá para ver? Parece até um Filozinho de cheque Não é? Depois você pode repetir Qual é a diferença Da tarja vermelha Com a tarja preta? Por favor O preta Ele só pode ser vendido Com esse tipo De receitinha Aqui Tá? Algumas Alguns Hospitais A receita é maior É uma folha grandona Mas é uma receita Própria Para aquele medicamento É uma receita De coloração Diferente Tá? E aí vem O número Da receita Aqui em cima Tem que vir O nome do paciente O carimbo E o registro Do médico Tudo direitinho E o dia E a hora Que foi entregue Tá? Se é um medicamento De dose única Se vai precisar Pegar mais caixa É uma receitazinha Bem diferente Daquela receita branca Que a gente está acostumado Justamente Porque É um medicamento De uso Controladíssimo Então eu preciso Ter esse controle Mais Rígido A Glauciane Está falando Que a da filha Dele é amarela Sim Normalmente Ela pode ser azul Amarela Tem umas Que também São mais Rosadas Mas elas São de coloração Diferente Justamente Para fazer Essa Alerta Para o meu Farmacêutico De que eu tenho Um medicamento De uso restrito Tá? Vou voltar lá Para o slide Para falar Da dúvida Para repetir O que a amiga Pediu Sobre o tarja Preta E o tarja Vermelha O tarja Vermelha Normalmente Vão ser Antibióticos E anti-inflamatórios Eles podem Causar efeitos Danosos No meu paciente Mas não tão graves Quanto o tarja Preta O tarja Preta A gente sabe Que o uso Indiscriminado Dele Vai levar O paciente A fazer Dependência Daquela medicação O tarja Vermelha Ele pode ser O que eu só mostre Para o farmacêutico A receita E ele me entrega Ou daqueles Que eu tenho Que deixar A receita Lá Com ele Para ele poder Me vender O medicamento E o tarja Preta Não O tarja Preta A receita Fica lá E a receita Normalmente A colorida E eu tenho Medicações Que não possuem Tarja Nenhuma Que são Chamadas De MIP M-I-P Medicamento Isento De Prescrição Que é aqueles Que você encontra Na farmácia Disponível Na prateleira Que você pode Se auto Medicar Com ele Sem precisar Passar Pelo médico Qual é o problema Do MIP A utilização Na dose Correta Porque se você Comprar E utilizar De forma Errada Você pode Chegar A dose Letal Ou a dose Tóxica Muito Que rapidamente Certo? Dúvidas Sobre rotulagem De medicamento? A gente vai Para o próximo Tópico Tranquilos? Nada Aqui no chat Pessoal Pessoal Mandando aí Tudo ok Se tiver dúvida Agora vai começar A dar uma Queimadinha Nos neurônios Que a gente Vai falar Sobre Classificação De medicamento Qualquer coisa Fala Que eu volto O slide Mas não precisa Se preocupar De copiar Porque eu vou Mandar o slide Lá no grupo Assim que termina a aula Tá? Bora Analgésico Anti-inflamatório E anti-térmico Eu tenho um grupo De medicamentos Que são chamados De AAA Que são justamente Medicações Que vão conseguir Combater Dores leves Inflamações Pequenas E febre Como por exemplo Eu tenho O meu Dipirona O AES Infantil O diclofenaco Eles são Medicações Classificadas Como AAA Além de serem Analgésicos Eles são Anti-inflamatórios E anti-térmicos O problema É que Quando eles Fazem tudo Você é claro Professora No caso Oi O ibuprofeno Também se encaixa Nesse padrão AAA O ibuprofeno Ele vai fazer Função De Analgésico E antitérmico Obrigada Eu tenho Os medicamentos Que podem fazer As três funções Qual é o problema Disso? Não necessariamente Ele vai ser Muito bom Fazendo as três funções Ele vai conseguir Casos leves Por isso Que Dois Anti-inflamatórios Eu tenho Dois tipos De anti-inflamatórios Que vão ser Os não esteroides Que esses Vão diminuir A cascata Inflamatória E diminuir O meu processo De inflamação Inflamação Vai vir junto Com os famosos Sinais Logísticos Que é Dor Rubor Endema Então vai ficar Muito dolorido O local Às vezes Pode ser Generalizado Então o paciente Está com a dor No corpo inteiro Ele pode ficar Com o aspecto Da pele Mais ruborizada Por causa Da febre Que elevação De temperatura É um sinal Clássico De inflamação E aí Quando eu tiver Esses tipos De sintomas No paciente Eu vou utilizar Anti-inflamatórios Da classe Não esteroide E se não é isso Se por exemplo Eu vou utilizar Para outras questões Inflamatórias Como por exemplo As questões Inflamatórias Crônicas Artrite Tendinite Sinusite Todas essas Que são mais crônicas Eu não vou usar O não esteroide Eu vou usar O esteroide Que vocês conhecem Como corticoides Que são aí Um grupo De medicamento Que vão ter Uma atuação Mais ampla Então Para não confundir Esteroides Eu vou utilizar Quando for algo Mais crônico Algo que está Mais prolongado Que o paciente Vai usar por mais tempo E não esteroide Quando é algo agudo Acabou de acontecer O paciente Está ali com uma lesão Aberta E a lesão Está inflamada Então eu vou usar Um anti-inflamatório Não esteroide Porque daqui a 3, 4 dias Começa a cicatrizar E não vai precisar Tomar mais O paciente É um paciente Que tem artrite Tem artrite reumatóide Coitada Além de ter artrite Tem reumatismo Aí ele já vai usar Um corticoide Que é um anti-inflamatório Mais voltado Para doenças Do tipo Crônicas Temos também Os antibióticos Outro problema Na automedicação É você não saber Qual é o tipo De bactéria Está se automedicando Com amoxilina Por exemplo Ou desentacil Tá Antibiótico Ele vai ser Um classificação De medicamento Que vai atuar Em diversas Questões De bactérias Para me saber Se ele consegue Atender Um monte De bactéria Ou se ele é Para uma bactéria Específica Eu classifico ele De duas formas Amplo Espectro Que é quando ele consegue Combater Muitos tipos De bactéria Exemplo clássico Besetacil A penicilina Ela é um antibiótico De amplo espectro Por isso que A maioria das vezes Que você chega Com alguma coisa Relacionada A bactéria No hospital O paciente Acaba tomando penicilina Por quê? Porque ele funciona Para a maioria das bactérias E isso a gente chama De amplo espectro Agora Quando ele funciona Para Alguns micro-organismos Ou micro-organismos Específicos Eu chamo ele De espectro limitado Ou espectro restrito Ele só funciona Para a bactéria Do trato urinário Ele só funciona Para bactérias Digestórias Ele só funciona Para bactérias Renais Não adianta Eu dar Para outra coisa Que ele não Vai fazer efeito Tá? Outra forma De eu classificar Os meus antibióticos É se eu quero Que ele Acabe de vez Com toda E qualquer Bactéria Daquela No organismo Ou se eu quero Só que ele diminua O crescimento E a reprodução Daquela bactéria Por quê? Porque tem bactérias Que fazem parte Do nosso organismo E eu não posso Eliminá-las Então eu vou utilizar Antibióticos Do tipo Bacterostáticos Ele só dá Uma pausada Ali naquele monte De bactéria Que proliferou Exageradamente Mas ele não mata Todas Continua uma porção Que faz parte Natural do seu corpo E o bactericida O bactericida Não O bactericida Ele já elimina tudo Ele acaba Com todas Aquelas bactérias Que estão ali Porque normalmente Essas bactérias Elas não fazem parte Do seu corpo Tranquilo? Vou passar, hein? O antifúndio Professora Oi? É por isso que Geralmente Quando alguém Tá tomando antibiótico Ou algo do tipo O pessoal Costuma dizer assim Olha Cuidado Porque a imunidade Vai ficar baixa Por conta do antibiótico É devido A destruição De certas bactérias Que no caso Protegem o nosso organismo? Se ele estiver tomando Um bacterostático Ele pode ter uma agressão Aí na questão De defesa Do organismo Depende principalmente Pra onde Que ele tá tomando A gente sabe Que bactérias Que fazem bem Pra nós Normalmente Estão no trato Digestório Elas estão lá No meu intestino Grosso Ajudando lá Na defesa Do meu organismo Então se ele estiver Tomando Pra algum tipo De infecção Que esteja relacionado Daquilo Pode sim Fazer essa queda No sistema imunológico Mas não é uma queda Absurda De nossa senhora O paciente vai ficar doente Por causa disso Não É só porque Ela pode Nesse momento Fazer essa diminuição Daquela quantidade De bactérias Que já pertencem Mas eu preciso diminuir Porque elas estão Me causando doença Se elas ficam Na quantidade certinha Elas não causam doença Se elas aumentam demais Elas causam Aí eu vou lá E dou um antibiótico Trago elas Pra quantidade normal De novo Mas até chegar no normal Pode ter esse desequilíbrio E aí o paciente Pode ter alguma coisa Com isso Entendido Obrigada Antifúngicos O nome já diz Eles vão atacar As questões fúngicas E o antihistamínico Recebe esse nome Porque ele vai Inibir a ação Da histamina E a histamina É uma substância Que vai ser jogada No seu corpo Quando eu tiver Um processo Alérgico Leve Tá Não vai utilizar Estamina Um paciente Fazendo choque Anafilático Que não vai dar certo Não Porque o antihistamínico Eles são pra processos Alérgicos De leve A moderado Então aquele paciente Que tá com uma pequena Que tá com uma pequena coceira Que fez contato Com alguma substância Que ele faz Alergias Alergia A mudança do tempo Alergia A qualquer coisa Que seja leve Eu posso dar antihistamínico Eu posso dar antihistamínico O problema do antihistamínico É que o corpo Ele meio que acostuma Com aquela medicação E aí dependendo Do antihistamínico Que você esteja tomando De tempos em tempos O seu médico O pneumologista Que é o que cuida De alergias Ele vai pedir Para trocar Justamente Para o seu organismo Ele não se acostumar E diminuir A eficácia Do medicamento Coagulantes E anticoagulantes Eu tenho Coagulante Acelerando O processo De coagulação Então eu quero Que forme Placas de coágulo E o anticoagulante Fazendo o oposto O anticoagulante Dificultando O processo De coágulo No meu sangue Eu tenho Situações específicas Que eu quero Que o paciente Faça coágulos Paciente Que ele tenha Algum tipo De anemia Hemofilia E vai fazer Uma grande cirurgia Eu quero Que ele inicie Um bom processo De coagulação Para quem lembra De anatomia E estudou Um pouquinho Mais a fundo O processo De coagulação Ele é o primeiro Processo De cicatrização Então eu preciso Ter um coágulo Ali Uma capinha De fibrina Para depois Eu começar Com uma boa Cicatriz Por isso Que quando vocês Fazem um corte A primeira cicatriz Que forma É aquela cicatriz Que vocês chamam De casquinha Que ela normalmente Mais escurecida Aquilo ali É um coágulo De fibrina Quando ele sai Aí eu tenho Uma cicatriz Já feita Por tecido Da minha pele Mesmo E o anticoagulante O anticoagulante Eu quero que não Não coagule O paciente Tem os trombócitos Ou plaquetas Dá Olha que parece Imã Elas se juntam E formam trombos No paciente inteiro O que eu faço? Do anticoagulante Para ele Para evitar Que essas plaquetas Ou trombócitos Que são o mesmo nome A mesma célula Se juntem Anticoagulante Normalmente vai ser Indicado a paciente Que tem tendência A fazer trombose O que seria trombose? Seria Um coágulo O acúmulo De células ali Sanguíneas No caso A própria plaqueta Fazendo Pequenas Coquinhas Que a gente chama De trombos E aí eu vou dar Anticoagulante Para o meu paciente Tá? Pode ser Parina Ou anticoagulante Orais Então Um comum Que a gente tem É o AS infantil Muitos idosos Tomam o AS infantil Para ele fazer A função Anticoagulante Que eles chamam De afinar o sangue Né? É Anticonvulsivante É uma classe De fármacos Utilizadas Para prevenir O tratamento Prevenir E tratar Crises convulsivas E aí a gente Tem o gadernal Eu gosto sempre De falar do gadernal Porque o gadernal A palavra gadernal Virou tipo Uma ofensa Para quem tem Distúrbios psicológicos Ah, fulano é gadernal Só que Gadernal Não é medicamento Entre aspas Para doido Gadernal É anticonvulsivante É um medicamento Utilizado para quem Tem crise convulsiva Ele é um medicamento Que atua sim No sistema nervoso Mas Para diminuir As crises Ou prevenir Mesmo As crises convulsivas Tá? E o antiemético Emese É o ato De vomitar O termo técnico Vômito Antiemético Então é contra Vômitos Então o antiemético É o medicamento Que eu vou dar Para diminuir As questões de náusea E aí a gente Tem o clássico Dramin O Dramin Ele é antiemético Eu também Tenho medicações Eméticas Que são usadas Para provocar O vômito No meu paciente Tá? Em algumas situações De intoxicação alimentar Ou ingestão Indevida De medicamento Eu posso induzir O vômito Do paciente Lá no hospital Aí eu vou fazer Com o antiemético Que é o que vocês conhecem Como lavagem gástrica Tá? Eu posso utilizar O hemético Para induzir O vômito E se ele estiver Vomitando horrores Eu posso dar O antiemético Cuidado O antiemético De via oral Não vai ser dado No momento Que o paciente Está fazendo Crise de vômito Porque quando ele tomar Ele vai botar Para fora E aí não vai fazer efeito Tá? Antihipertensivos Eles vão ser usados Para o tratamento Da hipertensão Arterial E eu tenho Também Os diuréticos Que vão aumentar A produção De urina O flurosemida A galera Acha Que é Antipertensivo Quando na verdade Ele é Diurético Ele serve Para aumentar A produção De urina E aí o meu paciente Faz mais Diurese Vai mais vezes Ao banheiro E de consequência Ele acaba Tendo uma Diminuição Na sua pressão Arterial Mas não quer dizer Que ele seja Utilizado Para tratamento Da pressão Arterial Ele auxilia Outro medicamento Que a gente tem Relacionado A pressão E ao coração São os Antis Arrítmicos Que vão Diminuir Ou interromper Arritminhas Cardíacas Pensa comigo O coraçãozinho Da dona Maria Está batendo A 140 Por minuto A senhorinha De repouso Acabou de acordar Esse coração Está batendo 140 150 É óbvio Que a pressão Arterial dela Vai ficar elevada O coração Está batendo Mais rápido O sangue Bombeia mais rápido A minha pressão Arterial Sobe Então o que Que eu faço Dou um Antirrítmico Controla o ritmo Do coração Coração Bate normal A minha pressão Arterial Desce Volta Para os seus padrões Os antipertensivos Gente Eles são classificados Em cinco Só para falar De pressão arterial E medicação Para pressão arterial Eu levaria Uma aula inteira Para explicar Para vocês Porque a gente Vai ter Medicamentos Que são Tomados Que são tomados Para fazer efeito Em regiões Do nosso cérebro Que sim Controlam A pressão Arterial Diretamente Clurosemida Por exemplo Apesar de ele ajudar Na pressão Ele não é um Antispertensivo Ele ajuda na pressão Porque ele diminui A quantidade De líquido Que eu tenho Dentro do meu paciente E aí meus alunos De anatomia Sabem Estudaram comigo Que quanto mais volume Sanguíneo O paciente tem Mais elevado Fica a sua pressão arterial O mesmo serve Para o antiarrítmico Ele vai atuar Na pressão arterial Porque ele controla O ritmo do coração Então se o coração Está batendo normal O sangue Vai ser bombeado Normal Agora A pressão Está alta Não é um problema De volume Não é um problema De ritmo do coração Pode ser Alguma outra coisa E essa alguma outra coisa Eu uso um Antispertensivo Específico Corticoides Aí de novo Eles Posso utilizar Para reações Alérgicas Para reumatismo E processos Inflamatórios Crônicos Um grande Corticoide Utilizado Aí né Para esses Três casos É a Dextrometrazona Ela vai ter função Tanto nas reações Alérgicas Quanto também Nos processos Inflamatórios Mais crônicos Lembrando de crônicos Gente É quando é mais Longo Agudo É uma coisa Que acabou de acontecer Opioides Que eles são Muito mais fortes Do que os analgésicos Analgésicos É usado para dor O opioide Ele chega lá No seu sistema Nervoso central E desliga o disjuntor Do teu cérebro Ele te bota Para dormir Assim Dois tempos Não é que ele é Indutor de sono É que ele é um medicamento Que tem uma potência Tão grande Para a dor Que ele consegue Te desligar Literalmente E aí a gente vai ter Como clássico O opioide A morfina Parte ruim Se atua No sistema nervoso central Causa dependência E aí o paciente Começa a tomar Dipirona Daqui a pouco Está no tramadol Quando pensou Que não Está na morfina E aí não tem Mais nada acima Para aliviar A dor Daquele paciente Porque o organismo Dele já foi Se acostumando Antivirais Que são medicamentos Que visam Inativar os vírus Evitando danos No hospedeiro Então para alguns Tipos de vírus Eu vou ter A utilização De antivirais Não são todos Tá? Então as viroses Normalmente Quando o médico Fala assim Ah o paciente Está com virose Vai dar só Dipirona E se ele tiver Febre Dipirona E banho É porque Eu não tenho Um medicamento Capaz de inativar O vírus Que está no paciente Quando são vírus Mais conhecidos Que a gente Já consegue Inativá-lo Sem causar dano Eu posso utilizar Um antiviral Como por exemplo Eu tenho O aciclovir Por que inativar Sem causar dano Tá? Vamos voltar lá Em microbiologia O vírus Não é um ser vivo Pra ele ter vida Ele tem que estar Numa célula hospedada E aí o vírus Se hospeda Na sua Célula boa Agora a sua Célula boa Tá infectada Com o vírus Pra mim Destruir esse vírus Eu preciso Acabar Com a célula Só que se eu Acabo com a célula Eu acabo Com o teu organismo Porque agora O teu organismo Tá cheio Das células Beleza? Então Quando eu tiver Alguns vírus Que já tenham Esse desenvolvimento Farmacêutico Pra chegar lá E conseguir Inativar o vírus Sem destruir O meu organismo A gente vai usar Antivirais Específicos 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 Os antirretrovirais Que são usados Aí pro Tratamento do HIV Então O antirretroviral Ele só Funciona Pro HIV E antivirais Pra alguns Outros tipos De vírus Tá? Lembrando Que só naqueles Que a gente Já consegue Saber Da sua eficácia Porque o vírus Ele não tem Vida Enquanto ele não Se hospeda na célula E aí Se eu mato a célula Eu mato o vírus Mas eu também Mato o corpo Que pertence Aquela célula Tranquilos Tranquilos Fala comigo aí Se tá tranquilos Como estamos? Tá ótimo Top Tá dando pra entender Eu tô muito rápida Porque eu me empolgo Em farmacologia Tá ótimo Maravilhoso Tá dando Então vambora Tudo ok Ótima explicação Eu vi uma dúvida Sobre a tensina Né? A tensina É utilizada Pra hipertensão Ela sim É utilizada Pra Hipertensão arterial Pode ser utilizada Junto Ou com outros medicamentos E a função dela É fazer A questão De dilatação Dos vasos sanguíneos Então a A tensina Ela vai aumentar O tamanho do vaso E o sangue Vai passar com mais facilidade Vai fazer com que Diminua A questão Da sua pressão arterial Tá? De novo Vai atuar na pressão? Vai Mas agora ela atua como? Aumentando o tamanho Do vaso O sangue Não vai fazer muito esforço Pra passar por dentro dele Tá bom? Então vamos seguir Descongestionantes Nasais Vão ser substâncias Que vão promover A desobstrução Das vias aéreas Superiores Largamente Utilizadas Para o tratamento Das rinites Sinusites E os processos De obstrução nasal Como por exemplo As gripe Galera Esse novembro Tá me castigando Com congestionamento Nasal Primeiro porque Eu passo o dia inteiro Falando Segundo porque Eu passo o dia inteiro Falando em salas Com ar-condicionado E ar-condicionado Me arrebenta Eu Sou Viciada No Soro Soro fisiológico Lavar o nariz Com soro fisiológico Por quê? Porque a gente tem Um outro Descongestionante Aí Muito conhecido Né? Que é O famoso Neosoro Que ele pode Ter efeitos Colaterais Como por exemplo A taquicardia Não é que A substância Cause taquicardia É que ele Dilata Tão rápido As suas vias Aéreas Que você começa A respirar mais E aí se você Aumenta a sua Frequência respiratória Você aumenta A sua Frequência cardíaca E no caso Eu Que sou professora Eu já respiro Mais do que vocês Que estão aí Do outro lado Em repouso E aí O que que acontece? A minha frequência cardíaca Já tem de ser Mais alta Quando eu uso Neosoro Dá um negócio Que parece Que eu vou Empartar Com ele Então Eu só uso Ele mesmo Um super Descongestionante Mas eu só uso Quando eu tô em casa Em repouso Pra sobreviver O restante do dia Lavagem de nariz Com soro É assim Maravilindo Maravilindo Hidrata Não resseca Diminui as questões De sangramento Com esse calor aí Com esse tempo seco Que a gente tem E não é viciante Tá? Porque neosoro Vicia Tem uma galera aí Que é viciada No neosoro Vi uma mensagem aqui Quanto isso Mucolítico E espectorante Mucolítico Ele vai Reduzir A viscosidade Do muco Fazendo com que Ele consiga ser Removido Pela tosse A tosse É um mecanismo Natural Do nosso corpo De espectoração De expelir Coisas Das nossas Vias aéreas Então Eu vou usar O muco Lítico Pra Deixar o muco Mais fluido Sabe uma coisa Não farmacológica Que deixa o muco Mais fluido Água Se o paciente Aumenta A ingesta De água Dele Ele vai ter Um aumento De viscosidade Do muco Também E isso vai fazer Com que seja Mais fácil A espectoração Por meios Não farmacológicos Por isso que Quando o meu bebezinho Tá todo entupido Cheio de catarro Aí como vocês falam O pediatra Pede pra reforçar A hidratação Daquele bebê Porque bem hidratado Ajuda a fazer A espectoração Bronco Dilatadores E antiasmáticos Agora eu saí das vias Aéreas superiores Não tô falando Mais de nariz Não Agora tô falando De traqueia Faringe Laringe Tô falando Dos meus brônquios Tô chegando lá Nos meus alvéolos pulmonares Agora Tá O broncodilatador Ele vai relaxar A musculatura lisa Que é a musculatura Que compõe O meu trato respiratório Com isso Vai melhorar A respiração Do meu paciente E aí a gente tem Os medicamentos Que são para a asma Quem é asmático Sabe Usou a bombinha Com 10 segundos 15 segundos Da inalação Já começa a perceber Melhora Justamente porque A musculatura relaxa E aí consegue Ter uma melhor Entrada do ar E o antitucígeno O antitucígeno É para evitar Que o paciente Produza tosse Então Pensa comigo Paciente que está Com falência De aparelho respiratório Então Os músculos Que estão Entre as costelas Desse paciente Já estão fraquinhos O diafragma Do paciente Está fraquinho O pulmão Do paciente Está fraquinho Mas esse paciente É um paciente De DPCO De doença pulmonar Obstrutiva crônica Ele está com Uma tosse Daquela de cachorro Caramelo na rua Ele não consegue Com si Quanto mais ele tosse Mais ele prejudica O organismo dele Justamente Porque o organismo dele Já está fragilizado Então o que eu faço? Vou dar Um antitucígeno Para diminuir A produção de tosse E se eu tenho Muco Para retirar Eu posso dar Um muco lítico Mas agora Eu vou ter que tomar Cuidado Para saber Como que essa Secreção Vai ser expectorada Porque é através Da tosse Que eu causo A expectoração Do catarro Por isso que os bebês É tão difícil Quando eles estão Com catarro Fazer um processo De melhora rápida Porque eles ainda Não sabem Tussir Corretamente A ponto de provocar O escarro De limpar Ali As vias aéreas Tranquilos? Estamos acabando Estamos acabando Essa primeira parte Da nossa aula Antiarrítmicos O nome já diz Antiarrítmico Então ele é usado Para tratar Arritmia cardíaca Coração Está batendo errado Antiarrítmico O coração Está acelerado Antiarrítmico Para ele Entrar No seu ritmo E os Vasos Dilatadores Vaso Todos os meus Vasos sanguíneos Dilatador Aumenta Então eu vou Aumentar Vou dilatar O meu vaso Fazendo assim Com que o sangue Consiga fluir Com facilidade Por dentro deles Exatamente O medicamento Que a gente acabou De falar Dúvida? Tenho O antiarrítmico Com uma pessoa Por exemplo Que ela tem Problema de coração Ela pode tomar? Depende O problema do coração Dela relacionado Ao contrário O ritmo Está batendo De forma Fazendo contração De forma irregular Se for Ela vai tomar Antiarrítmico Para voltar Para o ritmo Cardíaco Ok Se o problema Se o problema Alguma coisa Alguma coisa A pessoa Tem risco Também De tomar O antiarrítmico Calma A gente precisa Lembrar O que causou O infarto Já vou deixar Você falar A gente precisa Lembrar O que causou O infarto O infarto Ele pode ser Desencadrado Por fatores Genéticos Sim Então eu tenho Alguma Má formação Na questões De coração Ou vasos Da base Que levem A obstrução Que isquemia O paciente Infarta Ou eu posso Ter fatores Mesmo Do dia a dia O cara infartou Porque ele era sedentário E estava com sobrepeso Então se o que levou O paciente A ter o problema A ter o problema Cardiovascular Não for algo Que possa ser Hereditário Aí sim Ah não Tá O pessoal Da família Todo mundo Tem problema No coração Porque é todo mundo Com sobrepeso Todo mundo Sedentário Ninguém faz nada Aqui Todo mundo infartou É só você mudar O seu estilo De vida Não Todo mundo Na minha família Tem uma má formação No coração Aí você precisa Investigar o seu coraçãozinho Também Para saber se você vai Entrar para o bonde De tomar Antiarrítimo Melhor forma A melhor forma de fazer isso É pedir um Eletrocardiograma E um Ecocardiograma Para o seu Clínico geral Pode falar Nidina Vai Então professora O meu esposo Ele toma Um Hipertenso Hipertensivo Seu nome É o Lusartana Mas ele fez Um Ai meu Deus Esqueci agora Fez uma análise Do batimento do coração Um elétron Tá E aí Deu uma alteração O batimento Vinha na frequência E dava um espaço De ausência E voltava ao ritmo De novo E aí Ele está tomando Atenalol No caso Atenalol Ele é um Antiarrítmico Não Ele continua Tomando medicamentos Para a pressão arterial Agora A gente está mudando O foco Continua tomando Medicamentos Para a pressão arterial Agora eu estou mudando O foco De onde que a pressão Dele está fazendo alteração Para o sangue Para estar no coração Que a orientação médica Era que esse Atenalol Era para ajudar No compasso Do vítimo Teto do coração Sim Para que o sangue O sangue Passe por dentro do coração Eu preciso de pressão Então se o sangue Passa devagar Ou passa muito forte Eu também mexo Na minha pressão Na minha forma de contração Como eu falei Hipertensão Eu ficaria Uma aula de três horas Falando com vocês aqui Porque são diversos fatores Que vão fazer Ou o coração bater errado Ou o sangue circular errado Ou os vasos Não funcionarem corretamente Ou me dar um problema Nos genes Que ataca a pressão Ou um problema Neurológico Que ataca a pressão São cinco fatores Que levam a hipertensão E para cada fator Tem uma classe De medicamento específico Então assim Hipertensão É um negócio Muito gigante Para a gente estudar Por isso que eu estou Pegando tópicos Aqui deles E outra A hipertensão Arterial É um ponto Eu posso dar A hipertensão De forma sistêmica Nas questões Venosas Eu posso ter um aumento De fluxo Na minha questão Das veias também Então assim É muito chão Para falar de hipertensão Tá? Mais alguém tinha dúvida? Tai Oi Elissandra Deixa eu perguntar uma coisa A pessoa Quando ela é Tem o problema De angina A cometida de angina Esse anti Hipertensivo Ele pode causar algum dano? Calma O que difere o remédio do veneno É dosagem Angina É dor no peito Eu tenho que saber Por que que uma paciente Está sentindo dor no peito E aí Se a dor que ele está sentindo É por causa de um esforço Que o coração tem que fazer Para bombear o sangue Aí ele vai tomar um antipertensivo Ou um antiarrítmico Vai depender do que o médico Vê ali No momento da avaliação clínica Tá? Os medicamentos Gente Eles vão causar benefícios Ou malefícios A depender de dose Ou seja A quantidade que você está tomando E como que o seu organismo Está reagindo Eu tenho paciente Que vai lá uma vez Pega o diagnóstico De hipertensão Médico passou Capitopril Nunca mais voltou No clínico geral Eu não sei Como é que o Capitopril Está fazendo nesse paciente Se estava a continuar Se teria que trocar Se realmente fez efeito Então assim O paciente Ele precisa ter O acompanhamento médico Por que? Querendo ou não O médico É o único capaz De juntar As informações Do meu paciente Com as informações Medicamentosas Nós em enfermagem Vamos saber O que é a doença O que é o medicamento Para que serve Mas a gente não tem O aval De fazer assim Não Para essa doença Tem que ser Esse remédio mesmo Só quem consegue Fazer esse É o médico Mas de novo Vai fazer dano? Depende Eu preciso saber Como que o organismo está E se o organismo Está reagindo Se eu estou tomando E o organismo Não está reagindo Aí esquece Vai causar dano sim Para mim Se eu estou tomando Está reagindo bem Está funcionando Segue o baile De tempos em tempos Volta lá no doutorzinho Para ver se está tudo ok Mais alguma dúvida? Tranquilos? Estão comigo? Tem ninguém dormindo Aí do outro lado não? Ai, ai, ai Daqui a pouco Eu vou querer A Lídia Maria Oi Sim Thay, qual a diferença Qual a diferença do Diopress Para o hidroclorotiazida? A diferença do medicamento? Desse medicamento É Olha, eu só conheço Um do que você falou Qual é o outro? Diopress Esse eu não conheço Só conheço a hibra mesmo Então não consigo dizer a diferença Porque eu tomava Hidroclorotiazida Junto com o coros Que é o remédio de pressão E o meu cardiologista Falou para eu parar De tomar o hidrocloro Por causa do meu rins E passou de press Pode ser que ele seja Mas A duração dele Seja menor Por exemplo O fluorosemida Ele é forte Mas ele dura pouco tempo No organismo do paciente Como assim? Seis horas O fluorosemida Ele vai fazer efeito Por seis horas só A hidro Ela vai fazer efeito Por até doze horas No meu paciente Então ele tomou Um comprimido de manhã Até de noite Ela ainda está fazendo efeito nele Apesar dela ser mais fraca O efeito é mais demorado Pode ser que esse outro Que ele tenha passado Seja um efeito Ou maior Então O efeito de vinte e quatro horas Dezoito horas Ou seja igual O fluorosemida Seja mais forte Mas com efeito mais lento Entendeu? Se for a mesma classe medicamentosa Ele pode ter mexido Nessas questões De duração Do efeito No seu organismo Ou da ação Ah Um é muito forte Mas o efeito Acaba rápido O outro é muito fraco Mas o efeito Dura horrores Então ele pode ter mexido Nisso daí Eu não conheço o outro Eu só conheço a ilha A diferença A diferença do hidrocloro Eu percebi Porque o hidrocloro Eu faço Urino Vem dizer O dia todo Já esse não Sim O efeito dela É prolongadíssimo Uhum Entendi Mais alguma dúvida Galera? Vou seguir Vou seguir Vou seguir Vou seguir Bora 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 Aí agora eu tenho Os antipertensíveis Que são diuréticos E os não diuréticos Os diuréticos Vão ser Para que Quando eu tenho Um problema renal Associado E o não diurético Quando eu não tenho Um problema renal Associado Esse problema renal Em nome do senhor Não é problema no rim Não, tá? É Os rins Não estão funcionando Como eu gostaria E aí, gente É fato Se eu tenho Uma pessoa Que não bebe água E é hipertensa Os rins Não vão fazer milagre E aí Quando a pessoa Resolver Bebe água Os rins Já podem ter sido Afetados Aí eu vou precisar Estimular A produção Sim De urina Nessa pessoa Com a utilização De um diurético Agora eu tenho Hipertensos Que bebe mais água Do que não sei o que Então Eles não vão ter Problemas associados Há vasodilatação Há um problema De filtragem De sangue Lá dentro dos mangins Então eu não preciso Dar nada diurético Para eles Para a gente Terminar Esse grupo Medicamentoso A gente vai Para os anestésicos Então eu vou ter Os anestésicos Gerais Que são aqueles Que vão causar Uma indução De sensação De perda de consciência Que é aqueles Que realmente Apagam O meu paciente Tá? Eles podem ser De forma inalatória Eles podem ser Líquido Ou eles podem ser Intravenosos Tá? Os intravenosos Eu vou ter Mais lentos Como os benzo E aí Esses tipos De anestésicos Às vezes O paciente Faz tratamento Em casa Com ele E eu tenho Os opioides Que são os mais fortes Como o fentanil Que é aquele paciente Que está com muita dor Ou que eu preciso Fazer uma cirurgia Eu preciso fazer Um procedimento Invasivo Doloroso Mas eu não vou Dar morfina Eu preciso Que ele esteja Anestesiado Aí eu posso Utilizar A fentanil Nele Tá? A anestesia Ela não é Só médica Eu tenho Médico Com especialidade Própria Para fazer A indução De anestesia O meu médico Clínico Ele até tem Uma noção Geral De anestésicos Mas quando eu Preciso fazer Procedimentos Mais invasivos Como por exemplo Procedimentos cirúrgicos Grandes Eu preciso Ter um médico Especialista Em anestesia Que é o famoso Anestesista Para conseguir Me dar ali A questão Da quantidade De medicação E a via De administração Em grandes cirurgias Normalmente É o próprio Anestesista Que administra As anestesias O técnico Fica só De circulante De sala Ou como Instrumentador Tá? Agora fora disso Quando eu preciso Dar um anestésico Algo para aliviar A dor Do meu paciente É o médico Mesmo Clínico Ali pode receitar E o paciente Vai lá tomar Com a gente Na partezinha Da Hipodermia Ou Lá na salinha Da medicação Tranquilos Tranquilos Como estamos? Quero ouvir vocês agora Já foi a primeira Uma hora e meia De aula Tranquilo Tranquilos Tranquilos Caminhando Com a quarta folha O dedo Tá doendo 28 pessoas Junto comigo Vocês são maravilhosos demais Maravilhosos Maravilhosos Então ó Respira Toma um gole d'água Molha a palavra Estica os dedos Que vocês que estão escrevendo Para caramba aí Horrores Que eu sei Respira Cinco minutos Puxa o ar Cheira a florzinha Sopra a velhinha Mexe os dedinhos Dá aquela levantada Da cadeira Se estica Para não ficar todo torto Busca uma água Senta de novo Que em cinco minutinhos aí No máximo A gente já Recomeça Tudo de novo Outra vez Tá? Vamos dar uma respirada Vou buscar um pouquinho de água Para mim também Que a palavra aqui já está Seca Que vamos ir para a parte dois A parte que vai começar A entrar o cálculo Nesse negócio E aí é a hora Que os neurônios Vai dar ó Blade Blade na cabeça Como fala alguns Vou buscar água Dois minutos Estou de volta E a gente recomeça A gente recomeça E aí é a hora Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto